Olá, eu sou a professora Paul e hoje vamos assistir Remar Remar Firasat Marcel Specta Show Top 14 Indonesian Idol 2021 Remar é muito bom, então acho que essa vai ser uma ótima performance, então se inscreva e aproveita Mysterios She looks so young, how old is Remar? She looks 10 Her last read her last performance was amazing, I reacted to it on my channel It was very good Keren Wow 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 Yes, Remar wow 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 Jobs Wow Mechanical Wow Wow. Wow. So sad. estando novasia apenas de russa rimar maravilhosa performance luar piazza que foi incrível foi ótimo eu quero dizer foi uma música calma e então ela estava na sua face e você está tipo wow ela é incrível o que vocês pensaram dessa performance? ela definitivamente vai passar nós sabemos que ela vai estar na próxima round, nós sabemos isso mas o que você pensou? deixe-me saber nos comentários abaixo quem você quer ganhar? quem você quer ser o vencedor? e deixe-me saber se você quer me reagir com algum outro eu reagei a todos os contestações top 14 do ídolo indonesiano você pode ir no meu canal e se inscreva vamos chegar a 17k hoje e ultimamente a 20k apenas você sabe para um feliz ano e isso é isso galera salam até hoje e vejo você no próximo vídeo obrigado por assistir tchau tchau tchau